Aí arrumei um serviço, lá em São Paulo, no Crixás, que é de mexer com seringueira. É seringueira? É. Eu fui. Eu trabalhei não um mês, porque ele começou a me infernizar. Ela tinha muito homem, muita mulher. Trabalhava junto. Era serviço braçal mesmo. Naquela época, as mulheres iam muito shortinho curto, blusa curta. Era no sol, não quente que ia. E tinha muita bagunça de mulher com homo lá, mas eu não. Eu não ficava bem mais distante. Aí eu peguei, fui pra lá. Acho que eu trabalhei três dias. Não, não lembro. Sei que foi pouco tempo. É, e eu trabalhando lá, né, fiquei poucos dias. Aí como tinha muita gente lá envolvida no trabalho, mulher e homem, sempre tinha alguma coisinha entre os trabalhadores de lá. Aí até que saiu uma conversa com o meu nome, que eu estava envolvida com um homem de lá. Só que eu não estava. E ele começou a me ameaçar, que ia me matar, que isso e aquilo. Seu esposo. É, que ia me matar. E a mãe dele, na época, falou assim pra mim, assim, se você querer ir embora, eu te ajudo. Você vai, leva o meu menino mais velho, e deixa o mais velho e leva o outro. Porque o outro era o que eles falavam que era do abuso. Olha. Aí eu fui e fiquei, sabe? Ele chegou lá um dia lá, transtornado, e falando que ia me matar, virando um litro de 51 na boca, e olhando pra mim, eu vou te matar, eu vou te matar. Aí eu peguei, ela fez a proposta pra mim, eu já estava cansada daquilo, sabe? Eu peguei e falei, não, eu aceito, então. Eu levo o... O mais novinho. O mais novo e fico o outro aqui com vocês. Assim eu fiz e fui embora. Aí fui embora pra São Miguel de novo, pra casa da minha mãe. Fiquei lá. E durante essa semana que eu fiquei lá em São Miguel, eu fui decidida de não voltar mais, de não querer mais. Aí eu sonhei com ele a semana inteirinha. Morrendo. Matado. Eu sonhei. E sempre eu chegava e falava pra minha mãe, 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 tá assim, assim, mãe, tá assim, assim. Aí minha mãe foi e falou pra mim que era alguma coisa que ia acontecer. Eu sonhei muito com o meu cabelo. Eu mostrando o cabelo pra ele, o cabelo cortado, o cabelo grande. Aí minha mãe foi e falou pra mim. Aí eu fiquei prestando atenção, mas sempre eu sonhei com ele morto também. Foi de segunda a domingo. Quando foi no domingo, de madrugada, chegou umas meninas lá em casa e me falou que tinham matado ele. E, inclusive, alguns, depois eu descobri que falavam que eu tinha a ver com a morte dele. Sendo que eu não tinha. Nem lá eu tava. Mas por quê? Porque você deixou ele... Porque usou meu nome e falou que eu tava com um homem na praça, lá em Nova Crixás. E ele foi, só que o povo tinha armado uma casinha pra matar ele. E eu não tava lá. Era um emboscado? Era. Aí eu não tava. Ficou de droga? É porque ele era muito ruim. Ele batia muito nas pessoas. Ele gostava de bater na cara dos outros demais. Por nada. Por nada, por nada. Aí uma hora a pessoa cansa, né? De ficar apanhando sem fazer nada, né? Aí pegou... Eu fui, tive a notícia. Eu lembro que eu fiquei bem... Bem desesperada no tempo. Eu lembro, chorei muito, chorei muito. Aí aconteceu, matou, tudinho. Eu fui, voltei aqui em Nova Crixás, né? Pro velório, tudo. A mãe dele, inclusive, tinha ódio de mim. Quando ela me viu, ela tava dopada. Porque falaram que eu tive a ver. E eu nem sabia, né? Descobri depois. Mas eu não tinha. Tinha nada a ver. Aí... Inclusive, no... Ele já tava com outra mulher. De um bar. De mulheres lá. Que, inclusive, ele tava comigo. Quando tava com eu e ela. Antes de morrer. Essa mulher chorou tanto. Eu ainda fiquei olhando assim. Mas deixei pra lá. Aí... Vê, teve o... Não teve velório. Foi o cachorro fechado, lacrado. Ele... Enterraram ele tudinho. Eu lembro que... Eu vim pra acabar São Paulo. Depois. Com o pai dele. Com quem? Com o pai. Do meu irmão. Do seu esposo. Do esposo. Do seu falecido. Do falecido. Eles me trouxeram. Trouxeram eu e meus dois meninos. Pra... Na época, foi pra Autinópolis. Aí, fiquei um tempo aí. Não consegui me adaptar. Eles são evangélicos. Não consegui. Eu... Você veio pra casa do pai dele. Do pai dele. Eu não sei nem por que eles me trouxeram. Só sei que eu fui. Cheguei lá. Não me adaptei. Né? Eu era do mundo, né? Eu era totalmente ao contrário. E lá, eu gostava de jantar, fumar. Eu fumava. Muito. Aí, acabou que... Eu vim embora. E um dos meus meninos ficou lá. Que foi o mais velho. Aí, eu trouxe o outro. Mais novo ficou com a avó. E eu fiquei... Aí, eu lembro que eu já tava em Porongatô. Nossa. Eu já tava em Porongatô. Imagina a cabeça dos seus filhos, né? Do mais velho. Meu Deus. Eu sinto muito uma parte nessa área, sabe? Eu também era muito nova. Sim. Eu não tinha um bingo de ideia. Eu só queria estar no mundo. E eu peguei e fui. Lá, voltei. Ficou mais velho lá. Depois, eu trouxe o outro. Eu lembro que ela pôs outro bar lá em Porongatô. E eu num bar de mulher. E ele com ela. E lá, eu só fiz mesmo pra ficar lá por droga, bebida. Ela ficou um tempo lá. Eu lembro até hoje. Da mulher. Acho que foi o primeiro bar de mulher que eu fiquei. Depois, eu fiquei... Você foi pra essa cidade? Você conhecia as pessoas? Não, ninguém. Fui indicado. O bar da mulher que eu fui. Aí, lá, fiquei pouco tempo. Eu usei muita droga. Muita droga mesmo. Porque depois que ele morreu, aí que veio a droga, cigarro, bebida. Eu me vendia, assim, por dinheiro. Mas nunca gostei. Sempre eu sentia algo muito ruim. Muito ruim mesmo. Se prostituía. Nunca gostei, não. Eu não me sentia bem. Agora, bebê, eu gostava mesmo, assim. Eu me entregava mesmo, assim. Com álcool. Droga, eu não cheguei a ser aquela pessoa dependente, dependente. Graças a Deus, Deus me tirou a tempo. Não fui aquela pessoa entregue mesmo. Aí, fiquei lá em Porongatu. Depois, fui embora. Fui pra São Miguel de novo. Aí, a mãe dele morava em Porongatu. Mudou pra São Miguel de novo. Aí, lá, depois, outro bar. A mãe do seu... Do falecido. Outro bar. E eu lá. Sempre ajudando ela. Sempre ajudando ela. Aí, ela sempre falou pra mim que eu tinha tudo com ela. Pra me ajudar a criar os meninos junto com ela. Mas, sabe quando você é mãe e você não tem liberdade de educar seu filho da forma que você acha melhor? E você falou que ela não gostava de você. Até hoje, eu já ouvi ela falar assim. Eu preferi a fulana lá, que é a que pegou. Amante. Meu Deus. Nossa. É até o que a gente escuta umas coisas que sangue de Jesus tem poder. Aí, eu peguei. Fiquei lá em São Miguel até com ela. Nas drogas. Mesma coisa. Se prostituindo, bebendo. Pafarra, festa. E tudo aquilo que o mundo oferece. E aí, eu comecei a sair, sabe? Ela não começou a gostar. Eu colocava meus filhos de um jeito e ela vinha com o outro. Eu não estava aguentando aquilo ali também mais. Eu não tinha sossego. Paz, não tinha. Aí, um belo dia, eu acordei. O avô dos meninos estava lá, que é o pai do falecido. Ela ligou para ele, mandou buscar os meninos, sem eu saber. Meu Deus. E naquele dia, eu estava de ressaca de droga e tudo. Eu acordei igual um zumbi no dia. Tanto que eu tinha fumado, usado, né? Que eu usava, era crack mesmo. E aí, eu olhei aquele cenário, sabe? Me deu muita dor no coração. Meus meninos, eles tinham seis anos. Aquilo ali, eu sinto que... Eles me levou no fórum e falou para mim, né? Passar a guarda para eles. E eu peguei e passei. Eu não aguentava viver ali mais. Eu não tinha vida própria. Eu não queria ficar ali. Eu peguei e passei. A guarda para eles. Ele foi para o Tinópolis e levou eles. Aí, sim, eu fui para o mundo de verdade. Se afundou, né? Mais e mais. Aí, eu fui. Aí, eu lembro que no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo instante. Até hoje, eu lembro do rosto do meu filho mais velho. Ele tinha seis anos. Novinho. Ô, Richard. A gente, quando não tem sabedoria, né? Você não tem alguém ali para te instruir. Você faz tanta bobeira e depois seus filhos sofrem. Sofrem. Com as consequências, os atos, né? Algumas atitudes que os pais tomam. E aí, eles foram para lá. Para o Tinópolis. Aí, ficaram lá. Eu lembro que quando eles saíram lá da casa, a primeira coisa que eu fiz foi pegar meus trens e sair também. Eu peguei e fui para Nova Crixás. Aí, eu lembro que eu fui e fiquei lá em Nova Crixás. Diretamente, eu já fui para um bar de mulher. Uma pessoa que eu conheci de vista. Fiquei lá há muito tempo. Ela se chama Vilma. Até hoje, ela mexe com esse bar. Mas eu creio, em nome de Jesus, que ela ainda vai ter um encontro. Com o Senhor. Com o Senhor. Com o Senhor. Eu oro por ela. Eu torço por ela. Aí, lá eu fui. Fiquei lá em Nova Crixás. Muito tempo. Só usando droga. Só bebendo. Só nessa vida. Ali, já quase eu não me prostituía. Porque ela sabia que eu não gostava. Ela sempre deixei bem claro para ela. Mas, nesses lugares, você depende daquela pessoa para comer, beber. Então, gera um gasto. Então, pelo menos você tem que beber. E, nessa parte, em outro lugar, a pessoa não aceitaria. Porque você precisa dar lucro, né? E eu peguei... Ela já sabia, né? Como eu me tornei amiga dela. Fiquei lá. E, Jamila, uma coisa que eu sinto. O Senhor sempre me chamou. Eu senti... Eu sei que naquela época eu não sabia. Hoje eu sei. Era o Espírito Santo falando comigo. Porque... No fundo da minha alma, o Senhor falava para mim, você vai ser evangélica. E eu falava, eu não quero. Sempre falei, eu não quero. Alguém pregava? Ninguém. Falava a palavra? Ninguém, 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 ninguém. Sempre Deus me levou. Sempre Deus me levou. Porque eu sentia que era o próprio Deus falando comigo. Nesse bar lá, junto com ela, quantas vezes eu falava, viu, hoje é quarta-feira. Hoje tem culto lá na igreja, na igreja Deus e Amor. Bora, nós estamos pesadas, sobrecarregadas. Eu falava bem assim para ela. Vamos, nós precisamos ir. E nós íamos. Eu lembro que é eu, ela e outra menina. Nós pegamos e íamos. E eu não podia pôr o pé na porta. Eu tinha até medo de ir lá, porque toda vez que eles me revelavam, eu tinha medo. Vai que esse povo vai falar que eu vou morrer, eu vou lá, não. Pois eu ia, mesmo assim, algo me puxava, sabe? Era algo mais forte do que eu. Hoje eu vejo que era Deus na minha vida a todo momento. Eu não tive ninguém para falar, fomos na igreja? Vou ler um versículo para você. Igual muitos que eu vejo aqui no seu canal. Nunca tive ninguém para me apresentar a Deus. Ninguém para me falar da palavra, do amor, falar que Jesus me ama ou me dar um abraço. Desde eu com esse, o falecido, eu já ia. Lá ele teve, eu lembro que a primeira vez que nós fomos na Deus em Amor em São Miguel, ele foi revelado lá que se ele não tivesse uma mudança de vida, ele ia morrer muito novo. Não teve a mudança, né? Se Deus te dá, né? Aí tá bom, eu sempre na Deus em Amor lá em Nova Criçaz e nós foi. E nós ia. E a primeira vez que eu aceitei Jesus foi na Deus em Amor. Mas não firmei. Porque quando nós foi, aconteceu algo estranho lá no bar dela. Eu vi o trinco da porta mexeu devagarzinho, sabe? Do quarto que eu ficava. E era uma coisa minúscula. Acho que era desse tamanho. Mas você põe uma cama de casal aqui, um guarda-roupa vai sobrar só esse aqui. E eu olhei, fez devagarzinho no trinco, eu vendo o trinco da porta. E já era de noite. E eu quietinha, falei nada. Quando foi na quarta-feira, eu senti dia na igreja. Falei, viu, mas vamos na igreja. É a vâmida, mas nós tá precisando. Nós pegou e foi. Chegou lá na igreja. Toda quarta-feira. Toda quarta-feira. Era o dia que nós... Nós, como nós não entendíamos, eu acho que era até Deus. Porque muitas igrejas, dia de quarta-feira, é libertação. Na nossa mesmo, quarta-feira, é libertação. Curte libertação. Nossa. Tem igreja que é mesmo. É. Aí, nós sempre íamos na quarta. Nós pegamos e foi. Quando eu cheguei, que eu entrei, já me olharam assim. Eu falava, meu Deus. Aí, nós três sentadas lá. Nós chegamos, nem mexia. Aí, o pastor, no final, o pastor, foi e falou que Deus tava falando com uma pessoa ali, né? Jamireira, o senhor revelou tudinho o que aconteceu no quarto lá, o que eu vi. Meu Deus. Foi e falou. Falou assim. Aqui tem uma mulher do lado das irmãs. Que entrou uma pessoa, aonde ela tava, e mexeu no trinco da porta dela. Esse homem queria fazer o mal pra ela. Ela sabe o que eu tô falando, porque ela viu. E eu falei, Jesus, era eu. Eu sabia que era eu, né? Porque eu vi. Eu acho que foi até isso que o senhor me impulsionou pra ir pra igreja. Porque ali Deus já tava me dando um livramento. Porque essa pessoa queria me matar. Meu Deus. Não sei nem porquê.